Vim ensinar vocês a fazer uma receita maravilhosa. Vocês vão precisar de uma caixa de leite condensado, duas de creme de leite, uma xícara de leite ninho, aí vocês vão mexer bem, aí vai colocar a gelatina em color. Você vai precisar também de uma caixa de leite, aí você vai cortar ela desse jeito, embaixo você vai colocar o biscoito de maisena, em cima você vai vir com o creme, e aí depois você vai colocar o morango. Aí é só ir fazendo esse processo até terminar. Quando acabar é só colocar ali em volta dele um papel filme e ir pra geladeira, eu deixei um dia, aí no dia seguinte eu tirei ele e derreti o chocolate no micro-ondas, eu coloquei um minuto e meio. Aí eu peguei, ó, já tava bem derretidinho, e joguei por cima, gente, sério, ficou a coisa mais gostosa do mundo. Façam essa receita aí que vocês vão amar. Foquem nesse chocolate caindo. Sério, essa é uma sobremesa que eu super faria no Natal, que fica muito bonito na mesa, e também levaria pra casa de algum amigo. Agora eu vou cortar pra vocês verem como que ficou ali na parte de dentro. Então é isso, gente. Se vocês gostaram do vídeo, é só curtir aqui, compartilhar com seu amigo, que vai ajudar bastante, comentar também o que vocês acharam, se inscrever no canal se você não é inscrito, ativar o sininho pra não perder nada, e me seguir no Instagram. Beijo!